Sucesso, muita luz, muita paz A você que saiu do outro lado Venha participar conosco Desse evento maravilhoso Com você, diretamente de Pernambuco Para Pedreiras, no Maranhão A Superbanda Brilho do Sol Posso me ver você dormir Nem criança com a boca aberta O telefone chega sexta-feira Aperte o passo por causa da garoa Me presto um par de meias A gente chega na sessão das dez Hoje eu acordo ao meio-dia Amanhã é a sua vez Vem cá, meu bem Que é bom viver O mundo anda tão complicado E hoje eu quero fazer Vem cá, meu bem-dia Temos que consertar o despertador E separando todas as ferramentas E a abundância grande chegou É o fogão e a geladeira A televisão e a televisão Não precisamos subir no chão Até que é bom Mas a cama chegou na terça E na quinta-feira E na quinta chegou o som Sempre faço Sempre faço mil coisas ao mesmo tempo E até que é fácil É o meu jeito agora que temos nossa casa É achar Sempre esqueço Vem cá, meu bem-dia Vamos chamar nossos amigos Vem cá, meu bem-dia 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 Música Parece pouca ainda, mas é só tristeza Talvez tua cidade, muitos temores nascem Alcança azul e pra solitão Descompasso e desperdício Herdei por são agora da virtude E perdemos Há tempos que deu um sonho Não me lembro Não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados Ah, não temos mais nem isso Som de um reino, som de um sol O resto é imperfeito Dizesse que sinto a voz Dizesse que fosse igual A imensa do que sentes Eu grito, acordaria Não só a tua casa Mas a vizinhança inteira E há tempos E há tempos Nem os santos Vem ao céu A medida da maldade E há tempos São os jovens Que é no vencer E há tempos O engano está Ausente E a fé Rugem Nos sorrisos Sol a casa E sempre os braços A quem procura Abrigo E Proteção Meu amor Dissemina Liberdade Com paixão Em toda Leção Ter bondade Ter coragem Vai em casa Tem um pulso Mas a água É muito E eu E eu Muito balanço A partir de agora Com a banda Brilho do Sol Vamos nessa Pedreiras Pedreiras Só um lugar A ver Não vou querer Meus olhos Esclurecer Pois eles Querem Meu sangue Verão Meu sangue Só no fim E se eles Querem Meu corpo Só se eu Fiver Mundo Sozinho Meus inimigos Tentam sempre Me ver mal Mas minha força É como o fogo Do sol Pois quando pensam Que eu já Estou vencido É que meu ódio Não conhece O perigo Mas enquanto o sol Puder brilhar Eu vou querer A minha chance De olhar Pois eles Querem Meu sangue Verão Meu sangue Só no fim E se eles Querem Meu corpo Só se eu Fiver Mordo Só assim Eu vou Dar pra ter As coisas Que eu desejo Não sendo Óito Amor Pra mim Não tem preço Serei Mais lindo E quando Não for Mais curioso Do que Vivendo Não acorda No pescoço Mas enquanto O sol No céu Estiver Eu vou Fechar Meus olhos Quando puder Pois eles Querem Meu sangue Verão Meu sangue Só no fim E se eles Querem Meu corpo Só se eu Estiver Mordo Só assim Pois eles Querem Meu sangue Verão Meu sangue Só no fim E se eles Querem Meu corpo Só se eu Te der Mordo Só assim Só assim Você sabe o que faz o que te passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Pensamento é o momento que nos leva a emoção Pensamento postivo que faz bem ao coração O mal não O mal não O mal não Sempre que para você chegar terá que atravessar a fronteira do pensar A fronteira do pensar Que o pensamento é um pensamento É um fundamento Eu ganho o mundo sem sair do meu lugar Eu fui barulha, tá com o almoçado Pensar Passei pelas ruínas de paredes do Canadá Subiu em palavras do Alicanda Uma imaginação de padrão de viagem Estou sem meus olhos Estou com o meu dor Meu passaporte é visto em todo lugar Acordo no Brasil Quando eu vou nem pensar É quando o pensamento Pois o momento vai virar Você precisa saber o que faz aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Brilho e Sol A Banda Bonito Mesmo um pouco Custa o tempo que virá Que esse dia virá Nunca fez um destino Já consegue a prosseguir O tempo voa, rapaz Pensa, sonho, rapaz A melhor hora e o momento É você que vai conseguir Poesia sem palavras de um rei Passa por onde que eu te ajudarei Recebe poesia sem palavras de um rei Passa por onde que eu te ajudarei Recebe poesia sem palavras de um rei Passa por onde que eu te ajudarei Recebe poesia sem palavras de um rei Passa por onde que eu te ajudarei Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Eu E aí E aí Indigno 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 E aí 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 Indigno A nossa E aí 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 Eu, 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 eu. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Yes, the backlight in the car on the telephone You'll never know which I do ring But never ring Just pick it up on the street I call you It's too late, it's too late, it's too late Oh, it's too late, it's too late It's too late, it's too late, it's too late Oh, it's too late, it's too late, it's too late Oh, it's too late, it's too late, it's too late Oh, it's too late, it's too late, it's too late Oh, it's too late, it's too late, it's too late Oh, it's too late, it's too late, it's too late It's all all time, it's U-N-J It's U-N-J It's U-N-J It's all all right, it's U-N-J It's U-N-J You gotta run to me Oh, can't you see? You gotta run to me Oh, can't you see? You gotta run to me I always thought you'd go, my friend Another noon and day sweet day Just thinking about you tonight Now it's far too far away I never want to let you go You gotta run to me Oh, can't you see? Oh, can't you see? You gotta run to me Oh, can't you see? You gotta run to me Oh, can't you see? Oh, can't you see? Oh, can't you see? You gotta run to me Oh, can't you see? You gotta run to me Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, can't you see? You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Menina, vou te levar comigo pra Salvador. A gente vai se hospedar num prédio sem elevador. O seu calor esquentar. Eu tô com um ventilador. Mas você vai gostar da terraça. Todo dia a alegria é geral. O velho da Bahia, todo dia é carnaval. Em carros que não mandam a dança. A gente canta com tanta beleza. Você vai amar a Bahia como se fosse Fortaleza. Eu vou cantar com você como você sempre quis. Pra mim tudo que importa é fazer você feliz. Eu vou dançar com você como você sempre quis. Tropical chegou a hora de amar e ser feliz. Lê, 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 ô, lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Quando o verão chegar. O sol dourar tua cor. Menina, vou te levar. Perigo pra Salvador. A gente vai se hospedar num prédio sem elevador. O seu calor esquentar. Eu vou com um ventilador. Mas você vai gostar da terraça. Todo dia a alegria é geral. O vento da Bahia, todo dia é carnaval Quem tá, se não, uma prova dança A gente canta, cortando a beleza Você vai amar a Bahia, como se fosse Fortaleza Eu vou dançar com você, como você sempre quis Pra mim tudo que importa é fazer você feliz Eu vou dançar com você, como você sempre quis Tópicao chegou a hora de amar e ser feliz Brilho, sol A banda Especialas gatinhas de pedreira A Cristiane E a Bahia A Bahia Vamos lá Sou um passarinho que nunca vou a deixar de mim só pra te aquecer Pois tem um segundo no meu ventinho ficar sozinho pra não sofrer Meu tipo de amor não existe mais Me dizem que se acabou, se não dou carinho, eu não sinto paz Se você não tem o ver, mas está pertinho da fechinha Ai, eu quero é mais Meu tipo de amor não existe mais Me dizem que se acabou, se não dou carinho, eu não sinto paz Se você não tem o ver, mas está pertinho da fechinha Ai, eu quero é mais Ai, 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 ai Menina, sou teu amor Ai, 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 ai Aonde você for, eu vou Ai, 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 ai Aonde você for, eu vou Ai, 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 ai Diga o meu amor, diga o meu calor Onde você for, eu vou pra tua casa Bracinho, 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 Bracinho Ah, todo mundo comigo, assim Ah, valeu Sou um passarinho que nunca vou alisar e dormiu só pra te aquecer Pois tem um segundo, o meu beijinho fica sozinho pra não sofrer Meu tipo de amor não existe mais Me dizem que se acabou, se não dou carinho, eu não sinto paz Se você não tem o ver, mas está pertinho da fechinha Ai, eu quero é mais Ai, 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 ai Menina, sou teu amor Ai, 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 ai Aonde você for, eu vou Ai, 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 ai Diga o meu amor, diga o meu calor Onde você for, eu vou pra tua casa Ai, 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 ai Menina, sou teu amor Ai, 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 ai Aonde você for, eu vou Ai, 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 ai Diga o meu amor, diga o meu calor Onde você for, eu vou pra tua casa Novamente cumprindo assim, bracinho Uh, 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 uh Música Eu quero ver pedreiras participando comigo assim, vai! Música Não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ará! Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ará! Não dá, não dá, não dá, não dá! Só sei que o corpo estremece, as pernas que sobe, descem! Inconscientemente a gente dança, as louvinhas então me balançam, quando passei eu vou lá atrás! Só sei que o brilho do sol é bom demais! Não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ará! Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ará! Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ará! Inconscientemente a gente dança, as louvinhas então me balançam, quando passei eu vou lá atrás! Só sei que o brilho do sol é bom demais! Eu, 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 eu Bote as mãozinhas pra o ar Dancei, eu quebrei, balancei, vibrei Para que tu me fez cansar Bote as mãozinhas pra o ar Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Dancei, eu quebrei, balancei, vibrei Para que tu me fez cansar Bote as mãozinhas pra o ar Dancei, eu quebrei, balancei, vibrei Para que tu me fez cansar Bote as mãozinhas pra o ar Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Tint, tint Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Eu estou ouvindo o pessoal de pedreiras Muito animado Cada vez chegando mais gente Com aquela energia gostosa As catinhas, né? Todo o pessoal vibrando e participando com a banda Brilho do Sol de Bonito Pernambuco Então eu quero ver todo mundo participando no vocal comigo Que dentro de 20 minutos Que dentro de 20 minutos todo mundo vai dançar aquele forró gostoso Com a banda Brilho do Sol Mas antes tem que participar e fazer o vocal bem bonitinho, tá certo? O pessoal aqui de pedreiras sabe cantar até demais Então eu quero ver todo mundo gritando comigo Todo mundo, a banda lá embaixo Vamos lá Assim É o seguinte pessoal A galera que agita mais A gente vai sortear um boné da banda Brilho do Sol Agora tem que gritar bem forte O pessoal Eu vou prestar atenção O pessoal do lado esquerdo O pessoal do lado direito E as gatinhas que aqui estão comigo Todo mundo Assim Eu quero ver primeiro os homens Os homens de pedreiras Comigo Eu Vocês Valeu E-a-e-a-o Tristes E-a-e-o E-a-e-a-o Agora eu quero ver as mulheres Só as mulheres As gatinhas gritando bem alto, certo? Assim E-a-e-a-o Para que tu me fez pulsar, bota as mãozinhas pra lá Valeu pessoal, daqui a pouquinho a gente brinca mais, tá certo? Vamos lá! Mais um som do Araqueto! Eu quero festa de sexta-feira, balança nossa com o meu cantar O amor não é brincadeira, eu não me deixei aqui esperar Eu quero festa de sexta-feira, balança nossa com o meu cantar O amor não é brincadeira, eu não me deixei aqui esperar Por você, amor Minha cor, minha cor, meu swing e ara, você me conquistou Por você, amor Minha cor, minha cor, meu swing e ara, você me conquistou Leve-me, 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 leve, amor Leve-me, 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 amor Como é que é? Não seria ninguém sem você, mulher Não seria ninguém sem você, mulher Meu anjo da sorte, leste ou oeste, sul, meu norte Não seria ninguém sem você, mulher Não seria ninguém sem você, mulher Não seria ninguém sem você, mulher Meu anjo da sorte, leste ou oeste, sul, meu norte Leve-me, 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 Por você, amor, minha dor, minha dor, eu subi e agora você me conquistou Por você, amor, minha dor, minha dor, eu subi e agora você me conquistou Leve-me, 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 leve, amor Leve-me, 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 leve, amor Como é que é? Leve-me, 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 leve, amor Olha o swing Leve-me, 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 leve, amor Vamos, quebra! Segura a dedo Brilho Solve Woo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra isso você tem que acreditar, meu bem Olha, meu amor vai ter que dar 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 Viver não é luxo, é merecedor Vamos todos para o novo amanhã Viver não é luxo, é merecedor Vamos todos para o novo amanhã Olha, meu amor vai ter que dar 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 Ainda que digam que não vai dar Na vida tudo é difícil Oh, meu Caio, levanto e sigo em frente Sempre O admismo não faz mal, tá legal Pensando positivamente Feliz ficará, a paz e sigo em frente Pra isso você tem que acreditar Feliz ficará, a paz e dar Pra isso você tem que acreditar, meu bem Olha, meu amor vai ter que dar 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 Viver não é luxo, é merecedor Vamos todos para o novo amanhã Viver não é luxo, é merecedor Vamos todos para o novo amanhã Olha, meu amor vai ter que dar 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 E agora o pessoal vai dançar aquele forró bem gostoso Quem quiser forró Ou melhor, quem quer forró, levante o braço Cadê, cadê o pessoal? Querem forró? Eu quero lembrar que amanhã estaremos Em Olho d'água das Cunhas fazendo mais um baile show, tá certo? E o boné do Brilho do Sol está aqui bem de fronte ao palco É, boné em alto estilo Vamos lá, Brilho do Sol, a expressão do forró Para você Deve haver um lugar de inacreditável Eu soube viver Onde tudo é possível Já nem te imaginar Onde o nosso pensamento faz viagem Viagem sem bagagem Viaja pra encontrar Vem, vim, 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 vim Obrigado.